Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Kitafon Neto e hoje estou trazendo mais um vídeo aqui do canal de Free Fire Junto com o Marco, Ricardo e Daniel Um vídeo de Free Fire, então pode começar aí, Marco Pode começar Galera, eu volto quando a gente estiver no avião Então galera, eu estou de volta aqui e a gente já está no avião Na visão, que onda que eu falei agora Passando pela peaca, a gente vai cair agora Poxa, já estou indo para a Catiusca Catiusca cá Sério, já estou em Catiusca já, estou primeiro com vocês Vocês são tudo de besta Sabe por que? Sabe por que vocês são besta? Porque eu já vou cair Não, nada a ver, seu Marco, nada a ver Galera, eu só vou gravar só uma partida Não, nada disso Estou brincando, vai Sou Zé Carrinho, sou Zé Carrinho, vai Eu admito que eu sou Zé Carrinho Vocês pularam todo longe de mim Ha, ha, ha Doutor Vox Fire, você é o Doutor Vox Fire Eu sou o Doutor Vox Fire Exatamente Tem a moto do Free Fire Eu tenho a moto do Free Fire Fica a moto do Free Fire, velho Éví que eu estou Eu não toguei não, mãe. Eu não tenho nada de reencontrar isso. Eu não tenho nada de reencontrar isso. Eu não tenho nada de reencontrar isso. Eu não tenho nada de reis. Eu não tenho nada de reencontrar isso. Eu não tenho nada de reis. Eu não tenho nada de reis. Eu não tenho nada de reencontrar isso. Eu não tenho nada de reencontrar isso. Eu não tenho nada de reis. 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 E aí? E aí? E aí? E aí? É. É, ég perfekt, mér, ez er að ennig að laum. E finnst þá. E að við bara hefur að við það máastan neyri. Eftir ennig að það frá um bíl? Þetta er sáum við þín. Þetta er sáum við eitthvað mál. Þetta er sáum við vís. Mataram o cara, já foi. Boa, peguei um SCAR. Eu tô precisando mais de... Eu não tenho kit médico, não. Alguém me ajuda a kit médico aí? Não, é pra eu, eu tô sem. Então, valeu, por favor. Ah, valeu. Cadê? Tá onde? Valeu. Cadê? 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 Caddει? Eu quero uma também Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Porque eu estou sem Tanto RAM para gravar Então esse vídeo vai ficando por aqui Valeu Tchau Tchau